É pessoal, parece que agora é terra, é por aqui mesmo? Pelo jeito é terra, caraco, meia hora de terra, bora encarar, né? Terrinha pra coleção, e olha lá, tá vendo? Bora encarar terra. Olha isso pessoal, caraco, cada subida que tem aqui, será que essa é a estrada certa pra Barrissai? Olha isso aqui, tudo de terra, isso é doido, mas vai descer, né? Cadê Barrissai? Meu Deus do céu, vamos chegar lá pessoal. Bem pessoal, andamos uns 11km mais ou menos, e pegamos asfalto novamente. Gente, agora a gente vai chegar em Barrissai, partiu! Aqui possivelmente é Barrissai, um tratorzinho... Parece ser bem pequenininho, tá? A gente vê que o sol... 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 Era... Um bairro de Barrissai... Pastel, caldo de cana... Coisa de cultura... Será que aqui é o centro de Barrissai? Não, o centro é pra lá. Uma igreja... E aqui pessoal, acendeu uma luzinha de alerta na moto, tem que ver o que é isso de coisa, ó. Aqui, Barrissai até que é grande, hein? Caraca! Olha aqui! Eu achei que ia ser pequenininho aí, greginho, matriz... Eu acho que ali que é o centro. Finalmente cheguei, tomara que não tenha mais escala de terra. Já dei uma olhada na moto, a moto tá inteira, o suporte não quebrou, tá tranquilo o baú, não caiu nada em cima. Só tá acendendo uma luzinha, não sei o que que é, tô achando que ela esquentou na terra. Essa luzinha tava acesa. Agora apagou, deixa eu ver. Não, tá acendendo, tá vendo, ó? Alguma coisa tá errada, não sei se é óleo, ou motor, tá vendo? Será que que é isso? Detrava a partida? Nossa, parece que é a bateria. Já sei o que que é. Eu liguei esse carregador e a bateria. Acabou com a bateria da moto. Ah, que raiva. Liguei esse carregador e deu ruim. Vou ter que fazer uma chupeta nela, pegar no tranco, alguma coisa assim. Se eu soubesse, eu não tinha nem ligado, nem ligado aquele carregador. Mas faz parte, deve ser isso. Vou achar alguém que mexe com... Pra dar uma carguinha na bateria, algum lugar que mexe com moto. Porque é certeza que eu liguei o carregador de celular aqui, ó. Essa pinboy deve ter acabado com a bateria. Aqui, ó. Eu parei bem aqui na Feira Livre Municipal Adalberto Oliveira Dutra. Vou ver se tem um banheiro, achar alguma coisa pra comer. E achar um lugar pra ver se tem essa moto. Acho que vou comprar uma chave Philips que eu não tenho. Tirar a bateria e levar pra algum lugar pra eles carregarem. Porque pra mim, eu acho que a bateria... Se foi o coisa que carrega a bateria, ferrou, hein. Então o que que eu vou fazer? Vou aproveitar que tem uma auto mecânica de moto ali na frente. A moça que me deu a aprovação. Subiu uma subidinha, vou reto. Vou levar a moto empurrando. Tentar, né, que tá pesado pra caramba. E lá ver se o cara dá uma chupeta, alguma coisa. Eu acho que carregou a bateria, vai dar certo. E foi uma pena apertar a corrente também. Aproveitar, pra gente seguir viajar. Se não... Vou morrer por aqui. Vou morar em Barres Sites. Pessoal, deixei aqui no Douglas Moto. Cara, muita gente boa, já me deu umas dicas daqui. Ele tá deixou a... Vou deixar a bateria carregando. E vou fazer o que? Vou caçar o almoço. Vou morrer de fome. Não sei quando vai ficar. Tomara que fica a mixaria. Já vou pedir pra ele carregar a bateria. Pra ver se vai ficar normal. Ele vai medir certinho se tá carregando. E depois eu vou pedir pra ele apertar a corrente. Já tá bobeando a corrente. E já me deu a dica. A próxima cidade é Natividade. Depois de Natividade eu vou pra Porciuncula. Vamos ver certinho qual vai ser a pegada de hoje. Possivelmente... Eu durmo em Barres Sites. Vou ver ainda, não sei. Porque ali onde que eu tô... Na Feira Livre, lá parece ser bem tranquilo. Tem tomada pra carregar. Tem água. Tem até uma torneirinha lá atrás. Até pra tomar um banho. Nossa, como tá quente aqui. E cadê um restaurante? Hoje eu mereço um almoço. E... Uma Coca-Cola gelada. Aqui, ó. Aqui é a prefeitura de Barres Sites. Parece um disco voador bem grandão. Nossa, olha. Que doideira esse... Caraca, olha que doido. Esse é bonito. É diferente, hein? Caraca. Um 4x4. Microônios 4x4. Agrale. Doideira. Acabou de chegar esse Agrale aqui. Pra prefeitura de Barres Sites. Aqui no Rio de Janeiro. Nunca vi essa configuração. E achei um restaurante. Restaurante, churrasco no bafo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o vídeo... Eu não sei. Se eu colocar o vídeo particular... Eu deixo o link na descrição. Se eu não colocar o vídeo particular... Se eu não colocar o vídeo particular... Eu coloco o vídeo agora... Eu vou fazer o seguinte. Não. Eu vou colocar o vídeo no final do... Vou colocar o vídeo daquele Agrale no final do vídeo. Pra não ficar tão grande. Beleza? Daí quem gosta... De configuração pra motorhome. Um carro de frente pra motorhome. Fica até o final. Quem não gosta... Aqui entrar o carro, você sai. Combinado? Olha como eu sim gostei aqui, pessoal. Aqui em Barres Sites. R$15,00. Ó. Almoçado. Nossa, como é bom comer, hein? Queria tanto que esse canal prosperasse. Não tô chorando, pessoal. Queria tanto que esse canal prosperasse... Pra poder... Tipo, todas já faz um almoço decente. Mostrar restaurante, culinária. Mas... Um passinho de cada vez e vamos prosperar. E o carro tá ali, ó. Bonitão. E as coisas da cidade. Tá fazendo uma festa. Essa prefeitura vem tirar foto. Secretário. Isso aí é do governo federal, se eu estiver enganado. Caminho da escola. Fiesta, não sei. Bonita, hein? Olha. Olha aqui, ó. Essa configuração eu gostei, hein? Tomada, reboque. E não esquece que o vídeo vai estar no final do episódio, beleza? Cara, bonito, hein? Olha. Fazer um motorhome nele. E aí, todos aqueles bancos fazeriam um motorhome. Perfeito. 4x4 ainda. Sinceramente, tô preocupado com a moto, pessoal. Não vai ser nada demais. Tô quase chegando lá, ó. Mas vai dar tudo certo. Foi... É aquele que eu liguei, aquele carregador de celular na moto. Deve ter entrado em curso. Tinha as coisas baratinhas. Deu merda. Mas ele vai carregar a bateria. Vai dar a partida. E a moto vai pegar, ó. Tinindo. Mas como eu sou desconfiado e teimoso. Como que nunca deu problema na moto. Eu vou arriscar não trocar essa peça. E seguir viagem. Seguir viagem normal. Porque possivelmente pode não ser essa peça. Ele pode estar equivocado ou não. Vamos lá. Vamos descobrir os pontos surintes de a moto em subida. Se não dá a partida a mais. Já sei que é isso. Não. Vamos lá. Achei um ponto turístico, a matriz de São Sebastião. Desmontaram a igreja, moço? Não, ela caiu, o sino. Caiu? É. É a nossa primeira obra, o nosso que vai e sai, então... Estou filtrando a água, aonde era o sino, o pijolinho, era o número 8, acabou. Caraca, que doida! Eu vim no guia turístico da cidade, e era bonita a igreja. Aí sim, olha aqui. Aqui merece uma foto. Olha aqui, pessoal, o centro histórico. Casarão. Uma igreja. Top, hein? Velho Moinho. Vamos ver se está o de Velho Moinho. Olha essa região aqui, olha esse casarão, que bonito. Você queria ser da prefeitura, hein? Olha. Isso aqui é o quê? Seminário. É um seminário, uau! Doideira! Bacana, hein? Bora lá para o sítio Velho Moinho, Andaílio do Café. 3 quilômetros. Vamos lá, vamos arriscar, vamos ver o que tem lá. Cheguei. Pousada, restaurante e evento. Seja bem-vindo. Bom, acho que pode entrar. Hum... Bom, o sítio Velho Moinho deve ser aqui, ó. Possivelmente aqui é o Velho Moinho. É uma casinha de pousada. Isso é uma pousada. Mas, na verdade, é uma área... É uma área de eventos particular. De hóspedes, as coisas. Eu entrei de bicão, mas... Bonitinho. Mas eu não vou entrar, não. Vamos voltar para lá. Tomara que a moto pega. E vamos voltar mais para o centro. E não vou construtar essa moto, não. Vamos ver. Tomara que ela pega. Eu acho que estão tentando me enganar. Sei lá. Aqui está a Secretaria de Turismo. E... Já que dá para ter aquela fotinha. Eu amo. Varressai. Registrar, né? Motinha a motinha. Não morre. Aqui, o que nem mostrei para vocês. É a prefeitura. De Varressai. Voltei para o ponto que eu parei aquela hora que a moto morreu. Eu acho que agora voltou ao normal. Tipo... Não vou trocar aquela peça. Estava observando aqui, ó. Ela está vazando óleo pra caramba. Não está vazando muito mais. Está vindo tudo marejado. E aqui também tem óleo, ó. Tomara que agora a gente chegue em São Paulo. Não está vazando muito. Esperar abaixar um pouquinho. Para ver o nível do óleo. Possivelmente está bom. Porque não está pingando óleo nada. Só está marejando. E como que eu não lavo esse motor. Sei lá. Vai ficar com a tampa certinho. Então, vamos lá. Deixar. Dá uma descansada. Dá uma respirada. Vamos ver o que eu vou fazer hoje. Se eu durmo aqui em Varressai. Ou se eu vou para a natividade. E pôr-se-um-cula. Mostra para vocês a feirinha livre. E aí, quem é você? Eu sou o Carlos Eduardo, né? Madeus. Se inscreve lá no meu canal lá. Você tem canal também? Tem. Como que é o seu canal? Vipolito. Comenta lá no vídeo. Eu vou mandar o pessoal seguir. Beleza? Beleza. É sobre o que o seu canal? Ah, sei lá. Sobre tudo. Fechou então, hein? Está aqui mais. Quem é você? Artunton. E você? Patrinho. Aqui, olha. Prazerzão, hein? Dá um salve lá depois, hein? Isso aqui é... Agora sim, olha. A feirinha livre. Agora tem mais gente. Pastel. Cada barraquinha. Adalberto Viveiro Dutra. Ah! Aqui, olha. Vacino. Top, né? Verdura. Massa, 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 massa. Bora pro santuário? Santuário. Vamos ver qual que é a pegada do santuário. Lá parece ser bem bonito. Então, pessoal, eu ia para o santuário, mas a moto está acendendo a luzinha de novo. Então, vamos achar uma oficina de moto. Vamos trocar essa peça logo. Que a bateria não está carregando. Que bosta! Então, vamos para o centro de natividade. Achamos uma oficina de moto. Já apagou o painel. A bateria está no limite, limite, limite. Não, mas eu chego no centro de natividade e acho uma oficina. E bota! Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Consiguei na atividade. Agora, bora achar uma oficina de moto. Deu ruim, pessoal. Vou dar uma paradinha aqui. E empurrar, ver se acho uma oficina de moto. Ah! Que raiva! Que raiva! Agora, bora achar uma oficina de moto. Deu certo, não. Vai, tomara que tenha oficina de moto. A oficina de moto. Ainda bem que cheguei aqui. Ainda bem que estou descida. Foda, pessoal. Tive que comprar uma chave de fenda. Sai, banco. Agora, só para fazer, vou tirar essa bateria. Levar para os caras carregar e depois trocar essa peça. Tive que comprar uma chave de fenda. Vais. Você. Vais. Ajean. Onde está. Onde está. Ajean. Vais. E essa peça aqui que queimou, parece, ó Que raiva Então, pessoal Consegui numa oficina de moto Fiquei agora até as 6 horas da tarde Consegui carregar a bateria Agora tem carga E tem um rapaz mais pra frente que mexe com a moto Como já tá tarde Possivelmente ele não vai mexer Só amanhã cedo Agora vai ser foda Tem que achar um lugar pra dormir seguro Tem a praça aqui sentar Mas não gosto de dormir na praça central Que é muita bagunça, muito jovem Vamos ver Tem que achar um canto pra tomar um banho ainda Tô grudento Cara, hoje foi tenso, hein Mas é assim Vida de viajante é assim mesmo Foco, fé, determinação e vai dar tudo certo Vamos lá Pelo menos a bateria tá carregada Celular deu uma carguinha Vai dar certo Acabei de trocar ideia com o frentista aqui do posto de gasolina Ele falou que arruma Deixa eu tomar um banho ali numa duchinha Tem um chuveirinho ali Ele arruma pra ir tomar um banho O que que eu vou fazer? Não sei Ele fica até aberto 10 horas Eu vou abastecer ele então Acho que eu vou colocar Não sei, tô perdido, cara Vou sentar aqui na praça pra pensar Porque não adianta nada ir no mecânica agora Seis pra sete horas da noite Pro cara arrumar Não vai arrumar nem pé Tem que ir amanhã cedo Pro cara tentar arrumar Caraca, que tenso Voltei para a moto Pelo menos a moto tá inteira aqui Só perrengue, perrengue Natasha, Natasha, Natasha Se não quer ir embora pra São Paulo Não anda, Natasha Tô de olho em você, Natasha Tô de olho em você, hein O que é isso, pessoal? Aqui, ó Interior ninguém mexe com nada Vamos ver o que eu faço Coloquei a bateria de novo Vamos ver se deu carga Talvez não estragou mais nada Então acende Será que dá uma partida? Deu uma partida Bora tomar um banho Nem tudo é mares Consegui um banho Obrigado, senhor Rapaz, o posto foi super gentil Já encheu o tanque Loja, agradecimento Olha aqui, ó É gelado Mas vamos lá Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Pronto, pessoal O banho finalizado Com sucesso Agora sim Tô mais relaxado Tô mais tranquilo Muito obrigado Vou te agachar pro rapaz Vou agradecer essas roupas E vamos ver o que eu faço ainda hoje Vou deixar a moto aqui No posto de gasolina O cara foi muito Solista Muito gente boa Cara, perguntei se tinha banho Antes de abastecer Ele falou Tô Quer tomar banho Tô achava que Nem tava de carro Nada Cara Massa, massa, massa Agora vou dar uma voltinha Aqui no centro De barra e sai E ver o que tem E depois vou montar Barraca ali perto do posto Mesmo e vir por lá Amanhã acordar cedinho Pra poder levar A moto Pra tentar arrumar Pra gente seguir viagem E outra observação Eu tenho que achar tomadas Pra carregar as gopro Carregar os celulares Carregar tudo Depois da noite Eu vou ver se acha Alguma tomada no posto Eu achei chato Porque o rapaz Chegou uma tomada Entendeu? Porque ela me deu banho Foi super solista Aproveitar Me deu água gelada Café Ainda queria tomar Dá pra falar assim Você não quer o Raspado também? Vamos começar Mostrando a igreja Igreja de natividade Esta é a igreja Manuel Santuário Os santuários E tudo der certo Nós vamos amanhã cedo Show Vamos ver por dentro Como que é E pra ajudar Tá quase acabando A bateria da gopro E pra ajudar Tá quase acabando A bateria da gopro Para a tempo Santuário de Ocesano Da Nossa Senhora De natividade Azulzinho Simples Não tem muita decoração Não tem vitrais Bem simples a igreja Mas bonitinha Saindo da igreja Tem a praça central Onde fica a prefeitura De natividade E aqui em cima Parece que tem um forró Que vai a noite inteira Imagina Eu ia passar a noite Aqui nessa pracinha Aqui Nossa Não ia ter sossego Eu ia ficar doido 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 Aqui ó A pracinha Já achei uma tomada Aqui ó Vai colocar as coisas Para carregar Uma tomadinha aqui ó Duas horas depois Tá fechada agora Só vou abrir Abrir amanhã cedinho Então dá para montar Naquele cantinho A barraca E aqui é coberta Que eu vou passar a noite E os planos É amanhã cedinho Acordar tipo umas 6 horas 7 horas Desmontar tudo E estar na porta Do mecânico 8 horas Para tentar Regular essa moto Arrumar essa moto Para a gente Prosseguir viagem Então eu não vou nem Fazer time-lapse E montar na barraca Essas coisas Que eu vou estar aqui Então até o próximo episódio Fui Tô cansado Moído Foco Fé determinação E tudo vai dar certo No próximo episódio Fui